Lamentavelmente, Belo Horizonte chegou a 120 dias com seus shoppings, bares, restaurantes e muitos outros estabelecimentos com as suas portas fechadas. Uma triste marca mundial. A este recorde soma-se outro. Somos a única capital do país sem um plano para a retomada das atividades. Nesses 120 dias, acumulamos enormes perdas de vidas, empresas e empregos. Infelizmente, todo esse sacrifício não conteve o inimigo invisível e nos próximos dias viveremos a triste e previsível escalada da curva. Sem protocolos oficiais conhecidos, Belo Horizonte convive com boa parte do comércio funcionando normalmente nos bairros fora do hipercentro e com ônibus lotados, espalhando cruelmente o vírus entre os mais pobres. Não conhecendo as recomendações enormes para uma operação segura, as pessoas que não têm outra alternativa para sobreviver a não ser trabalhar acabam aumentando a velocidade da contaminação. Estamos perdendo a guerra tanto na frente da saúde quanto da economia para o vírus por falta de engajamento da sociedade, que desesperançosa clama por um plano e protocolos viáveis para seguir. Não podemos desistir, nos omitir. Precisamos de um grande pacto social em torno da retomada, que tem o apoio da sociedade, trabalhadores, empresários e da prefeitura. Na próxima quarta-feira, faremos com a autorização da polícia militar uma manifestação pacífica, aberta para toda a sociedade por um plano de retomada das atividades. Não estamos propondo reabrir hoje ou amanhã, mas sim ter um plano viável. Neste dia, entregaremos à prefeitura a sugestão deste plano, para que ela possa se manifestar, mudar, melhorar. Sem ele, a perda de vidas, negócios e empregos serão ainda maiores. Vamos juntos superar e conter este inimigo. Um plano conhecido e com amplo apoio da sociedade é a única solução que cremos. Na esperança de que consigamos uma retomada segura, convidamos a todos que amam e trabalham na nossa BH a estarem conosco na próxima quarta-feira na Praça da Liberdade. Legenda Adriana Zanotto